Então vai, então vai Como você vai, então vai É muito importante para um homem como eu Eu quero fazer como eu nunca fiz Eu vou let você come along Você vai, então vai É a dia que eu me deu a hugo Você vai, então vai Você vai, então vai